Oi, gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Camila Teliê Cândido Artes e, primeiramente, eu queria agradecer as mensagens que eu recebi no último vídeo. Muito obrigada pelo carinho, tá, gente? E hoje, tô vindo com um vídeo bem legal, que é de uma almofadinha dino, ó, essa boniteza aqui do lado. O link pra impressão do molde vai tá aqui na descrição do vídeo. Pra você acessar a descrição do vídeo, vai ter aqui embaixo, né, o título do vídeo. Do lado tem uma setinha, só você clicar aqui, vai abrir e vai ter o link pra impressão. Se você tiver qualquer dúvida, é só perguntar, que eu respondo. E se você ainda não me acompanha, eu tô sempre lá no Instagram, arroba Cândido Artes, me segue por lá, tá bom, gente? Que ela mostra tudo o que rola aqui no ateliê e algumas compinhas que eu faço vídeos eu mostro lá antes. Então, é isso. Vamos pra aula? Bom, gente, é muito fácil de fazer essa almofadinha, tá? Eu escolhi as cores de rosa e lilás, que é pra combinar com esse tecido estampado, que é uma estampinha digital. Peguei, então, tecido lilás liso, dobrei, né, direito com direito, tá aqui duplo. E eu vim com o molde, sobrepuse aqui no meu tecido e risquei, tá? Depois, eu recortei deixando uma margem de costura. E aqui nessa parte da patinha, a gente não recorta, tá? Deixa assim. O que que eu fui fazer? As manchinhas e os olhos são feitos com pet-a-plique. Então, eu peguei meu papel termocolante, desenhei aqui as minhas manchinhas, fui pro ferro de passar, colei com ferro aqui no avesso do meu tecido e eu recortei as partezinhas. A gente vai precisar de duas manchinhas grandes, quatro pequenas e duas partes brancas pros olhos. O que que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar essas partes aqui na minha almofadinha, que é só colar, né? Ó, daí ele é gruda, né? Então, eu posiciono... E eu vou fazer isso dos dois lados e vou vir casear aqui a volta dos meus detalhes. Então, está aqui as duas partes da almofadinha com o pet-a-plique. Deixa eu dar um zoom aqui. Se a sua máquina não tiver, você pode fazer aqui o ponto caseado à mão ou passar um zigue-zague pequenininho aqui em toda a volta, que vai dar o mesmo resultado. E fiz o olhinho branco. O próximo passo, a gente vai sobrepor aqui as duas partes direitinho, vamos alfinetar. E a gente vai costurar toda a volta, deixando aqui, ó, um espacinho sem costurar, que é por onde nós vamos desvirar a almofada. Então, gente, ó, costurei toda a volta, tá? E uma dica bem legal é você já vincar, deixar a vincadinha aqui, por onde nós vamos desvirar e depois colocar o enchimento. Agora, um passo muito importante. Todos os lugares que tem, assim, ó, essas curvinhas, curva, assim, e essas quinas, a gente tem que fazer vários piques pra quando a gente desvirar, essa peça não ficar enrugada, não ficar engloviada. Então, a gente vai vir aqui, a gente corta próximo à costura, mas com cuidado, pra gente não pegar a linha e descosturar, né? Aqui na patinha, como que a gente vai fazer? Você vai vir aqui, recortar aqui no meio, certo? E aqui, ó, você faz os piques. A gente vai fazer isso toda a volta, desvirar essa peça e passar bem a ferro. Então, gente, tá aqui, nossa almofadinha tá quase pronta, eu desvirei e passei ela a ferro. Então, agora, a gente vai colocar o plumante aqui, por aqui, e depois que ela estiver cheia, a gente fecha com pontinhos à mão. Uma dica que eu dou é você usar um pincel velho pra você conseguir colocar o plumante aqui nessas curvinhas, que facilita bastante, tá? Gente, essa é a nossa peça finalizada. Aí, eu vim aqui com tinta pra tecido, ó, e pintei o pretinho do olho, dos dois lados, né? Aqui, ó, como eu disse, ó, fechei com pontinhos à mão, não aparece, fica invisível, né? E é isso! Se você gostou da aula, peço que você curta, compartilhe com as amigas. Um grande beijo e até a próxima! E até a próxima!